Eu tô aqui no Colégio Fênix, são 41 anos de tradição, ensino fundamental, ensino médio e colégio técnico também. E um dos cursos que faz uma grande diferença, sem dúvida, é um diferencial de fato aqui do colégio, tá na área da saúde, técnico de enfermagem e também auxiliar de enfermagem. Eu tô gravando aqui um laboratório de enfermagem e eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha admiração com o profissional da área da saúde, ainda mais nesse contexto que a gente viveu, ainda tá vivendo de pandemia, se não fossem esses profissionais aí na linha de frente, é por isso que a gente tem que reverenciar de fato os profissionais da área da saúde. E muitos desses profissionais que estão na linha de frente, que passaram, que sofreram, saíram daqui do Colégio Fênix. Que o Colégio Fênix, além de ensinar, prepara e também caminha pra esse mercado de trabalho. Se você tem esse sonho de também tá na área da saúde, o Colégio Fênix tá aqui pra te ensinar, pra preparar e encaminhar você. Matrículas abertas 2022, faça parte desse grande sonho.